E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje vai ser uma tag que eu mesma criei, porque eu queria muito falar sobre todos os personagens e livros que eu me apaixonei esse ano. Então o nome dessa tag é Todas as vezes que eu me apaixonei esse ano. Mais especificamente, esse vídeo tá acontecendo em 2021. É uma tag pra você fazer no final do ano, justamente pra você falar de todos os livros e as suas paixões desse ano que passou. Antes de começar essa tag, quero dar dois avisos. O primeiro é, façam a tag, se divirtam, deixem aqui nos comentários, inclusive, as respostas pra tag, se vocês quiserem. Ou quem quiser fazer um vídeo ou colocar no Instagram a tag, me marquem, porque eu quero muito ver as respostas de vocês. O segundo recado é que tá rolando um sorteio lá no meu Instagram. Que é um big sorteio, inclusive, deixa a foto aqui na tela, editor. Editor, no caso eu. Eu tô sorteando 800 reais em produtos na Amazon ou na sua conta, então corre lá pra participar. Segue todas as regrinhas lá da foto e aí você já vai tá concorrendo. E eu vou sortear justamente do dia 31 de dezembro ao meio-dia, pra já começar 2022 com o pé direito, né? Essa é a ideia. Bom, então vamos começar a tag de hoje. Mas antes de mais nada, já se inscreve no canal, porque me ajuda muito. Ativa o sininho de notificação pra receber sempre as postagens. Deixa o seu like nesse vídeo. Compartilha com os amigos no Twitter, no Instagram, em qualquer lugar que me ajuda muito também. Eu vou deixar o link de todos os livros que eu falar nesse vídeo aqui na descrição pra você comprar, caso você se interesse. E também os vídeos que eu fiz sobre esses livros, alguns deles, né? Vão estar aqui na descrição também. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo de hoje. E vamos responder a tag todas as vezes que me apaixonei esse ano. Número 1. Meu primeiro crush do ano. A gente sabe que quando começa um ano novo, a gente já fica esperando aquele primeiro personagem que a gente vai se apaixonar. E o meu, com certeza, foi o Anthony Bridgerton, de Os Bridgertons, né? Esse é o segundo livro da Julia King. Eu tinha lido o primeiro livro, do que de Hastings. Eu li todos os Bridgertons esse ano. Mas aquele crush que me pegou mesmo de jeito foi o Anthony, sabe? Até porque eu acho que eu comecei o livro me perguntando o que a Julia King ia fazer pra que eu gostasse desse personagem. Mas aí eu descobri que tinha realmente. E aí eu fiquei super apaixonada pelo Anthony. E realmente foi um personagem que foi de 8 a 80 pra mim. E eu acho que isso que fez com que eu gostasse mais dele, né? Eu gostei do Duke de Hastings. Mas é que pra mim, acho que não foi tão marcante quanto o Anthony, sabe? Então eu considero ele o meu primeiro crush do ano. 2. Um grupo que você se apaixonou. Bom, eu poderia falar dos Bridgertons. Poderia. Eu poderia falar das Valkyrias. Poderia. Mas esse grupo que eu me apaixonei esse ano passou por cima de todos eles. Que é o Six of Crows. É óbvio que eu tinha que colocar isso na tag. Porque é um daqueles grupos que você se apaixona igualmente por todos. Todos te cativam de alguma forma. Eu achei incrível como a Lady Bardugo escreveu tudo isso. Até porque quando eu li Sombriossos, eu não esperava que Six of Crows fosse tão bom. Com certeza é o melhor livro que eu li esse ano. Esse... a duologia, né? Six of Crows e Crooked Kindle foram os melhores livros que eu li esse ano, sem dúvida alguma. Muito bom. E é o grupo que eu me apaixonei. Inej, Cass, Nina, Matias, Jasper e Willa. Com certeza os seis melhores personagens que eu já conheci. Um casal que é o seu chip da vez. Bom, eu resolvi falar sobre o casal mais recente que entrou na minha vida. Que é o Daniel e a Annie de Uma Noite Como Esta. Esse livro aqui, ele é o segundo para a série de livros do Quarteto Smith-Smith. Esse Quarteto Smith-Smith é da Julia King. Ele aparecia muito nos Bridgertons, né? Na série de livros. Só que como personagens secundários, né? Era uma outra família muito famosa da sociedade britânica da época. Que eles sempre faziam concertos nessas épocas de temporada social, né? Elas sempre faziam concertos. Eram sempre quatro meninas dessa família Smith-Smith, né? Primas, irmãs, enfim. Esse concerto ficou muito famoso porque elas tocam muito mal. Mas todo mundo comparece todos os anos. Tem gente que, assim, é tradição. E a gente conhece nessa história alguns dos membros da família. Mas esse em especial é do Daniel Smith-Smith. Que é da família. E da Annie, que é uma governanta das primas do Daniel, né? Que também são Smith-Smiths, né? Fazem parte da família. Esse livro, com certeza, é uma reviravolta. Porque vai de romance de época pra romance policial em um segundo. E eu acho que foi isso que eu gostei nele, sabe? Eu vou falar melhor dele num futuro vídeo no canal. Então eu não vou contar muita história. Se inscreve no canal pra não perder o vídeo. Porque vai valer a pena, tá? Já vou avisando. Uma capa que você se apaixonou. Bom, eu vou colocar O Porquinho de Natal. Porque realmente essa edição tá muito linda. É um livro da Roco que lançou recentemente. Ele foi escrito pela J.K. Rowling, né? A mesma autora de Harry Potter. Ele me surpreendeu muito. Até porque... Aliás, eu não apago as falas da autora. Nem sigo ela e tudo mais. Enfim, resolvi dar uma chance pro livro. Até porque eu gosto muito de Harry Potter. E ele me surpreendeu bastante. Mas ele é mais pra criança do que pra adulto. Mas, assim... Essa capa não tem nem o que falar. Ele é capa dura, ó. Nossa, eu tô suando, gente. Ele é capa dura. Ó. E ele tem uma fitinha dourada aqui também. Que divide, né? O livro com uma marca página. E eu gostei muito porque dentro do livro tem várias ilustrações lindas, sabe? O Jim Field, que foi o ilustrador desse livro, ele arrasou nessas ilustrações. E, gente, tem vídeo aqui no canal sobre O Porquinho de Natal também, tá? Eu fiz vídeo explicando a história. Falando sobre como vale a pena. Se você tem uma criança em casa, inclusive, ler pra ela. Então... Fica quietinho. O próximo é uma série que agora mora no seu coração. E eu tenho que falar de Eragon. Ficou sendo uma série mesmo que mora no meu coração porque eu acho que eu tenho muito carinho por ela. É bem essa sensação mesmo. Eu li o primeiro livro de Eragon há um bom tempo e voltei a ler agora esse ano. Li os três primeiros, ainda falta o último pra acabar a série. E mais um livro de contos que tem, que eu já tenho aqui também, que falta pra eu terminar a série. Mas eu já levo ela muito no coração. Eu acredito que seja porque ela é mais densa, mais descritiva. O universo que o Christopher Pauline criou, ele é muito complexo. Então, pela complexidade, você acaba achando ele mais crível. Eu acredito que eu levo muito em consideração esse universo. E sempre que eu paro de ler ou que eu termino um livro, eu sinto muita saudade da aventura que é estar lá junto com Eragon e descobrir as coisas daquela terra. Foi um livro que eu aprendi a me apaixonar, tá, gente? Foi um livro que eu aprendi a ter carinho. Porque o primeiro ele é um pouco arrastado. E tem momentos um pouco arrastados no livro, sim. Mas é porque ele tem uma pegada mais, tipo, Senhor dos Anéis, A Guerra dos Tronos. Que é uma coisa mais complexa mesmo. Mas vale muito a pena ler. Um personagem que não é principal, mas que deveria ser, na sua opinião. Bom, eu tenho que falar da personagem que mais me marcou, assim, esse ano. E que eu espero encarecidamente que a autora dê alguma coisa principal, assim, pra ela. Porque ela merece. Que é a Gwynn, Dia Corte de Chamas Prateadas. Eu me apaixonei muito por essa personagem. Até porque eu vejo uma coisa... Eu vejo muita garra nela. Apesar do passado dela. Eu queria muito mais saber, né, sobre a história da Gwynn. Quem sabe, talvez, né, no futuro ela não possa fazer um livro, né, o próximo livro. Quem sabe a Gwynn pode ser mais a principal. Quem sabe ela coloca narrado com algum... Não sei. Com mais alguém, né, tipo, sei lá. O outro iliriano, sabe, que não teve tanta coisa principal nos livros ainda. Ai, gente, seria meu sonho. Seria. Um autor que você conheceu esse ano, mas já considera pacas. Que é o Charlie Donlea, que escreveu Deixada Para Trás. Eu acho que esse cara, ele tem uma escrita muito boa. Esse livro em especial é o meu preferido. Eu não li os outros dele. Eu só li A Garota do Lago. Que é péssimo. Nem sei como é que foi. A mesma pessoa que escreveu. Esse daqui é realmente muito bom. Ele é um círculo completo, perfeito. Amei o Charlie Donlea. Eu amei conhecê-lo. Porque a escrita dele é muito instigante. Você quer comer o livro pra saber o que vai acontecer no final. Enlouquecidamente. E até o A Garota do Lago, que é um livro que eu não gostei da história. Eu achei muito incompleto. Achei que teve furos na história, sabe? Até ele, eu acho que a escrita continua do mesmo jeito. Porque a escrita é boa do mesmo jeito. Porque eu li ele super rápido. Em dois dias. Então eu realmente acredito que a escrita dele seja um ponto muito positivo nos livros. Então é um autor que assim... Tudo que ele fizer, eu vou ler, com certeza. Um vilão que você passa pano. Porque ninguém é perfeito, né? Inclusive eu coloquei essa pergunta na tag. Porque eu sei que muita gente vai falar o Darkling. E eu não consigo entender, gente. Eu realmente não consigo passar pano pro Darkling. Tá? Posso até entender um pouco os motivos dele. Mas assim, não consigo passar pano. Gostaria de falar Darkling aqui? Gostaria. Até porque o ator que faz o Darkling lá na série da Netflix é gatíssimo, né? Mas eu não vou conseguir colocar porque eu não consigo passar pano pra ele, tá? Então eu vou colocar um que eu mais ou menos passo pano, tá? Que é o Coriolanus Snow, tá? Eu amei esse livro, sinceramente. Eu sei que teve gente que não gostou, mas eu adorei. Achei bem legal. Gostaria de ver um livro que tenha sequência disso dele no final desse livro pra até o momento em que ele se torna o presidente Snow mesmo e tem o contato com a Katniss. Eu queria muito ver isso. E assim, eu passo pano pra ele no começo até o final, mais ou menos. Até um pouco antes do final. Aí chega no final e não dá pra gente passar pano, né, meu amor? Não vai estar dando. Você sabe que a gente não vai poder. Que daí eu vou questionar um pouquinho. E o presidente Snow lá nos Jogos Lourais, eu não vou conseguir passar pano também. Porque já aí já tá bitolado. Mas aqui a gente consegue até, porque, né, é um passado meio complicado. E por último, um livro que você quer ler ano que vem, mas você já tem certeza de que vai amar. E o meu, é óbvio, que é Trono de Vidro, gente. Eu já li Cidade da Lua Crescente, já li a Cotar, a Corte de Chamas Prateadas, mas ainda não li Trono de Vidro. Atualmente, a minha série preferida da Sarah James é Cidade da Lua Crescente. Tô muito ansiosa pro próximo livro que vai lançar ano que vem. Mas eu tô louca pra conhecer Trono de Vidro, porque também a série já terminou. Eu não vou ter que ficar esperando um outro livro sair pra poder ficar mais tranquila com os meus personagens. E sei também que ele vai acabar com o meu psicológico. Mas o meu psicológico já tava errado, então, né, pra que demorar pra ler? Então, virou 2022, eu vou começar a ler Trono de Vidro. E a gente sabe que tá quase chegando o momento de virar 2022, né? Bom, essa foi a tag. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho. Se vocês fizerem, me marquem lá no Instagram, me marquem aqui no YouTube também, pra eu poder ver as respostas, que eu quero muito ver. Deixa aqui nos comentários, faz uma listinha aí com a tag que vai tá na descrição pra vocês, com as suas respostas pra gente conversar um pouco. Não esquece do sorteio que tá rolando lá no meu Instagram. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like nesse vídeo. Um beijo e até a próxima.